E aí pessoal! Beleza? Magrelo falando! Sejam todos bem vindos ao canal! É novo por aqui? Gosta muito de miniaturas? Inscreva-se aí! E ajude o canal a crescer! E você que já é inscrito, meu muito obrigado! Ative também o sininho da notificação de novos vídeos, para você ser avisado pelo YouTube quando sair vídeo novo no canal, beleza? Então, bora abrir essas caixinhas novas de maestro? Então, vem comigo! Desses cinco, três são inéditos para mim. O vermelho, o branco e o cinza escuro. Os outros dois, o amarelo e o azul, são cores novas. Esse aqui, é o Subaru BRZ de 2019. É uma pena que é de cor escura. Eu já prefiro cor clara. É mais fácil de ver os detalhes do carro. O tag está bem detalhado nesse mordeiro aqui. O tag está bem detalhado nesse mordeiro aqui. E agora, o BMW Coupé Série 1. Essa é uma cor nova. Muito bonita esse amarelo. Eu só prefiro o teto na cor do carro. Faltou pintar as grátis dentro do Parashop. Está show! E agora, o Dodge Charger 2015. Uma nova cor também. Muito bonito. Esse carro vai ficar mais bonito quando eu saio. Parte preta do Parashop ficar na cor do carro. E agora, o novo Corvette. Esse aqui já é o modelo de rua. Muito bonito também, esse modelo. E agora, mais um modelo inédito para a coleção. Audi A6. Modelo 2019. Muito bonito também. Se bem que eu prefiro esse meio da grade onde fica paga pintado no carro. Sou meio chato com isso mesmo. De todos os carros que eu gosto, eu sempre prefiro o original. Mas tem um ou outro que eu gostaria de mudar alguma coisa para ficar melhor. E agora, mais ao meu gosto. Então, curtiram o vídeo? Então senta o deitão aí no like. Inscreva-se no canal. Ative o sininho da notificação de novos vídeos. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E deixe seu comentário aí. Dizendo qual miniatura vocês mais gostaram. Qual que vocês possuem. Qual que ainda falta comprar. Beleza? Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Eu vou ficando por aqui. E a gente se vê. No próximo vídeo. Até mais pessoal. Tchau. 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 Tchau.